Fala galera, tudo bem com vocês? Kaiser aqui. E sejam bem-vindos ao que seria uma tentativa de jogar Dauntless. Porque, mano, o que aconteceu com o servidor? Tipo, mano, os caras subestimaram demais o quanto iam querer jogar esse jogo. Olha o estado que a coisa tá. E eu não ia começar a gravar por aqui, tipo. De manhã eu tinha começado uma sessãozinha com uma fila ok. Sei lá, acho que tava na posição 2.000 e subiu bem rápido. Mas, 60.000? Cara, que sacanagem. Tipo, véi, que rolê errado. Mas enquanto a gente espera o jogo carregar, e eu acho que é bacana este momento, porque dá pra aproveitar e falar um pouquinho das impressões gerais que eu tive com o jogo, começando pelo trabalho que a Phoenix Lab e a parceria deles com a Epic fez. E nesse sentido, eu tô um pouco decepcionado. Em especial, por conta disso, essa fila pra iniciar a sua sessão. Assim, cara, isso não deveria existir de jeito nenhum. Assim, isso foi claramente uma subespeculação. Foi um planejamento um pouquinho mal feito por parte deles, cara. O jogo já vem tendo, assim, nesses últimos dias alguns problemas de conexão. Eu tava jogando bastante no PS4, principalmente. Não tanto aqui no PC, mas no PS4 eu joguei bastante. até porque acho que lá os controles funcionam um pouquinho mais. Opa, subiu 10 mil, boa. Mas infelizmente o jogo ainda tem problemas de conexão. Eu entendo, faz quatro dias que ele lançou, então não posso também ser um completo babaca e falar porra, como que esse negócio não tá funcionando? Mas, por outro lado, cara, esse jogo passou um ano em beta. Um ano em beta. E você fez uma parceria com uma empresa grande, como é a Epic. Quem não é? A Epic cresceu horrores, principalmente por conta do Fortnite. Então, assim, essa mancadinha de servidor, cara, isso custa muito ponto, sabe? É algo que deixa um pouquinho a desejar. Mas não é por isso que eu crucifico o jogo. De novo, eu entendo que é um jogo novo. A gente já viu outros jogos em que isso aconteceu. Pokémon Go, por exemplo, foi um ótimo exemplo. quando lançou foi também muito mal dimensionado a expectativa de jogadores. Hoje, tudo funciona bem, o que é ótimo. Tenho fé que Dauntless também consegue chegar lá. Vamos ver como é que a coisa funciona, vamos ver quanto tempo eu vou demorar para conseguir iniciar minha sessão, porque, né? Honestamente, isso tá tenso. Tá, tipo, bem tenso. Mas, enfim, essa pelo menos é assim, uma visão rápida sobre estado de servidor. Eu sei que é difícil resolver, se não resolve isso aqui do dia para a noite, mas, porém, com tudo entendo todavia, é o tipo de coisa que, assim, considerando a frequência com que as pessoas estão entrando no servidor, estão comentando em fora e etc, eu acho que já deveria ter sido um pouquinho mais bem endereçada. Mas, a gente fica aqui na expectativa. um outro ponto que vale a pena citar também e que o Dauntless está deixando bem a desejar é a coisa da desconexão com o servidor. Isso está acontecendo de uma forma frequente. Infelizmente, não é tão relacionada à sua internet. Ela está sendo relacionada ao jogo em si. Eu não sei se eles estão fazendo algum rodízio e aí, a hora que os jogadores saem, você sobe na posição. eu não sei em que sentido isso está sendo realizado. Porém, o que eu posso dizer é, desconexões acontecem com uma certa frequência. Infelizmente, não é uma coisa que depende de plataforma. Eu tive muita desconexão no PC, da mesma forma que tive muita desconexão no PS4. Eu acho que entre os dois, eu devo ter mais ou menos umas 6 horas de jogo. Vai pensar não joguei tanto quanto eu gostaria. Mas ainda assim, foi bem dimensionado. Três horinhas no PS4, três horinhas aqui no PC. Talvez um pouquinho mais. Eu estou jogando por baixo, porque eu realmente não sei quanto tempo de fato eu já passei logado no Dauntless. Mas enfim, então acho assim, são pequenos pontos que eles precisam realmente endereçar rápido. Porque, cara, é um jogo que eu estou vendo a galera hypada, a galera querendo jogar. Olha só. Dois minutinhos um pouquinho mais enrolando e já subir mais 10 mil posições. Fantástico. Eu quero muito ver quanto tempo vai demorar para eu conseguir logar no jogo. Depois eu quero ver quanto tempo eu vou conseguir ficar logado jogando. Mas enfim, então assim, salvo por esses pequenos pontos de conexão e que uma vez se endereçados, o jogo tem um potencial para melhorar bastante. Acho que corrigindo essas coisas de lag, de ping e etc. Cara, é um jogo que pode crescer muito. Do que eu já joguei até agora, eu gostei bastante dele. Ele é um MMO bonitão. Tem tudo que o MMO tem. Então, nesse sentido, eu achei muito legal. O sistema de maestria dele é muito bem feito. Assim, de verdade, eu estou querendo criar uma palavra mais específica. Eu não vou dizer que ele é perfeito, ele não é. Mas ele é muito bem feito. Ele realmente recompensa você se esforçar no jogo. Então, ele te recompensa muito se você aprende a jogar. Tanto para as armas, quanto para as criaturas que você está caçando. Nesse sentido, do jogo tem um destaque para mim, que é um tipo de coisa que, cara, às vezes eu sinto falta jogando em outros jogos desse gênero. Eu não vou dizer tanto no Monster Hunter em si, até porque a pegada de Monster Hunter é outra. Mas... Cara, a forma como Downless gera essa coisa da maestria, tanto de caçada, quanto com arma, eu achei bem legal. Eu acho que é outra coisa que o jogo pode, sabe? Ele tem um potencial muito grande para, já sabe, dizer, olha aí, galera, aqui estamos nós. Mas, enfim, eu vou deixar a fila rodar, vamos ver quanto tempo demora e assim que eu estiver dentro do jogo, eu volto e a gente continua a conversar. E depois de absurdos mais de 20 minutos, incluindo, sem contar ali, tipo, o momentinho que eu comecei a conversar com vocês e o pouquinho antes de eu começar a conversar com vocês. Cara, 20 minutos mais do que isso. Eu devia ter marcado num cronômetro e valeria mais a pena. Estou aqui estimando pelo relógio. Só para conseguir logar no servidor. Cara, tipo, é o que eu estava falando no começo. Por mais que o jogo até esteja divertido, esteja sendo legal de jogar. Este é o tipo de coisa que, tipo, gente, eu estou esperando agora tomar um DC porque, caralho, não carregou ainda. Você quer ver esse negócio de me derrubar? Ah, Jesus, essa porra vai me derrubar, não vai não? Ah, ele vai. Ele vai? Ele não me derrubou! Eu não vou ser elite. Na verdade, eu quero que você pegue a sua elite e suma com ela. Para não ser mais mal educado. Eu não vou ser mal educado com esse tipo de vídeo. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas enfim, cara, vamos lá. Apesar de todos esses tristes pequenos pormenores que o jogo teve agora na hora de logar. O jogo em si é bom. Eu acho que o jogo tem um potencial muito grande. Honestamente, se a Phoenix Lab souber trabalhar, souber se unir bem com o pessoal da Epic, eles vão conseguir um jogo que vai ser grande. Tem muito potencial para isso. E assim, como o jogador é interessante porque eu jogo muita coisa, então eu consigo ver isso com um certo grau de clareza. Mas a primeira coisa que eles precisam fazer e urgentemente é esse problema de servidor. Esse load gigantesco, essa coisa da fila de espera porque, cara, olha, eu vou dizer o seguinte, eu já joguei muita coisa nessa vida. muita coisa nessa vida. Provavelmente mais coisa do que eu deveria admitir que eu jogo. Em nenhum lançamento eu vi problemas de lançamento, problemas de servidor tão grandes como o Dauntless está tendo. Eu entendo que ele é cross-plataforma, eu entendo que, tipo, tem uma galera no Xbox jogando, tem uma galera no Playstation 4 jogando, eu entendo. Quer dizer, você tem muita gente jogando ao mesmo tempo. Só que, cara, você não pode, assim, de jeito nenhum, você não pode deixar isso afetar o desempenho geral. Eu acho que você tem que lembrar que você precisa sempre ter, assim, cara, ter uma estimativa razoavelmente correta. É, não, por exemplo, você está sempre 100% certo já, ó, a gente precisa de um servidor assim, para tudo funcionar redondo. Porque é aquilo, por bem ou por mal, o jogo está no começo, o jogo é novidade, todo mundo quer experimentar, está todo mundo esperando lançar a expansão do Iceborne. Eu já vi esse comentário nos Reddits dos dois jogos, tanto do Dauntless quanto do Monster Hunter, então faz sentido eles tomarem um certo cuidado com o quanto eles querem escalar o tamanho do servidor. Ok, de uma perspectiva de negócios, isso faz todo o sentido. Porém, de novo, pensa assim, é um jogo que eu quero jogar e como eu entendo os problemas dele, eu estou de boa. Para mim não vai pesar tanto que ele esteja com problema nesse instante. Eu sei que, sei lá, daqui duas semanas, meu, interesse de muita gente já morreu e eu estou super tranquilo. Lançando o Iceborne, eu, por exemplo, vou dar uma parada no Dauntless. Isso é fato. Mas, e a galera que não? Entendeu? Onde eu quero chegar? Tem uma galera que vai continuar aqui direto, tem uma galera que não vai parar. Então, assim, uma otimização do servidor é bem-vinda, um servidor um pouquinho mais parrudo. Eu acho que faz lá uma boa diferença. Significa que as coisas pagas ali pela grana do dia a dia, o dinheiro do lanche de muita gente, por assim dizer, vai ter mais e vai ser um pouquinho mais salgado. Mas aquilo, cara, investindo bem, eu acho justo. Até porque, de novo, é um free to play. eu tô jogando aqui à vontade sem ter que tirar um centavo do meu bolso. Tipo, se eu não quiser, eu tô de boa. E ninguém pode me obrigar e dizer, não, eu ter, eita, porra, textura bugada, que mancada, hein? Que mancada. Então, ok, isso é entendível. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho mais do jogo e desconsiderar um pouco esses problemas de conexão que infelizmente estão ocorrendo. Cara, no geral, eu tenho que dizer que eu gostei pra caramba do jogo. Acho que vai um pouquinho mais das, do que simplesmente a primeira impressão, Lord, quando eu comecei a jogar, todos os primeiros vídeos e tudo mais. Porque, creio ou não, como eu disse, eu já tô com seis horas de jogo, provavelmente até mais do que isso. E, cara, eu tô curtindo cada momento, assim, o jogo é muito bom. Por que ele se propõe, ele é muito bom? Eita, onde que eu tô? Eu tô procurando essas adaguinhas porque elas fazem parte de um bagulho diário que você tem que fazer. Então, eu fico horas caçando elas enquanto jogo. E as minhas seis horas é, tipo, caçando monstros, tá? Não é vadiando pela cidade como estou fazendo nesse momento. Ah, mas, enfim, não tem nada aqui pra caçar. Mas, daqui a pouco ela aparece. Mas, o que eu tinha mencionado, por exemplo, antes, sobre a coisa da maestria, acho que agora eu posso mostrar, é isso. Cara, você tem um bom número de espécies, tipo, tá vendo? Tem uma galera realmente variada aqui pra gente caçar. e eu achei fantástico porque você consegue acompanhar o seu progresso pra cada um deles que você caçou. E isso melhora a forma com a qual você caça eles, te dá recompensas do que você tá fazendo. Cara, isso é muito bom. Então, assim, conseguir talar tudo vai demorar. Eu posso clicar aqui em recompensas, por exemplo. Maestria do Slayer, então, basicamente, é o seu level. Como eu disse, isso é um MMORPG. Ele não é necessariamente um Monster Hunter da vida. Ele tem mecânicas que ali tem, ok, mas ele é um RPG que vai até level 50 no momento. Você tem a maestria dos Behemoths que você caça. Ela é um pouquinho mais difícil de subir, mas também vai até os 50. e você tem maestria com as armas. Por exemplo, o Machado, eu usei pra uma quest só, então tá zerada. Foi-se corrente, eu já brinquei bastante, já consegui level 5 nela. Nossa, já consegui level 5, pô louco. Uh, tem uma habilidade pra me destravar com ela. Curti. Martelo, por enquanto, é level 1. A repetidora, eu achei particularmente uma droga, então nunca mais eu vou tocar nela. É uma arma que eu nunca vou maximizar a maestria dela. A não ser que eu veja algum guia muito bom de que, olha, vale a pena usar. Não. Pykes eu quero testar ainda, provavelmente eu vou testar caçar alguma coisinha, pra não ser só um vídeo falando e mostrando coisas do jogo. E espadas também, foi uma das armas que eu usei bastante, já tá em level 3. Então é aquilo que eu falei, ele te reconhece por você aprender, ele te dá skills novas, de novo, é por isso que ele tem muito mais a ver com RPG do que um Monster Hunter da vida. Na verdade, ele é muito mais próximo, usando um exemplo pra BR, de Warcraft, ou Ragnarok, do que ele é de Monster Hunter. A verdade é que a grande comparação dele é Monster Hunter justamente por conta da caçada. E eu acho que isso é errado em certo aspecto. Por que eu digo errado? Quando você termina uma caçada aqui, e eu vou até mostrar, eu vou fazer pelo menos uma pra vocês assistirem até o final. Você não tem aquela coisa do Carve do monstro. Pelo menos, por enquanto, as armaduras não estão tão... Eu não posso dizer que elas não estão tão trabalhadas, porque isso seria sacanagem. Elas estão, tipo, bonitonas. Eu vou fazer uma de raio. Realmente, isso aqui é de pedra. Beleza, eu preciso cassa um bicho de raio mesmo. Então, criar. Vamos equipá-la. Enfim. Então, assim, eu acho um pouco errado ficar... Ah, não. Isso aqui é um Monster Hunter. Isso aqui é um Monster Hunter. Cara, ele não é. Ele não é. Vamos iniciar a caçada. Deixa eu me trocar minha armadura, porque eu estou caçando um bicho elétrico. E eu acho que eu tenho uma armadura elétrica que eu posso usar. Olha só, eu tenho. Fantástico. Então, resistência a ele. Não, é isso que eu quero. É esse aqui que eu quero. Ó, tá vendo? Já coloquei a coisa errada. Não, pera. Ué. É o... Mano, se equipar aqui é meio enrolado. Mano, o peitor é ardente. Tá, eu vou continuar com isso aqui que está me dando mais resistência. Eu acho que eu não fiz o peito daquela armadura. Eu também não fiz o braço dela. Ué? Troféu de um Drask. Ah, não. Eu estou bem louco. A armadura... Nossa, pera aí. Eu estou muito louco. Ah, meu Deus. Espera aí que não vai dar tempo. Ah, Jesus. Espera aí que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah, criação. Lanças. Ah, droga. Não do tempo. Estou indo com a arma errada. Meleca. Mas tudo bem. Dane-se. Eu vou... Se eu não reduzir muito o dano dela, eu vou com ela mesmo. Eu devia ter criado uma arma de raio para caçar um bicho de terra e eu confundir o bicho de raio com o bicho de terra. Bancadinha. Mas enfim. O jogo tem um potencial muito grande. Ficar comparando ele com o Monster Hunter é errado. A forma como a caçada em si corre é muito diferente. Ela literalmente ainda não tem nada a ver com o jogo. Ah, não. Eu estou caçando a coisa certa. A armadura que eu estou colocando é que está errada. Ah, eu não sou estúpido. Uhul. Mas enfim. Então assim. Essa comparação eu acho meio errada. A caçada como um todo é muito diferente. E quem joga Monster Hunter vai conseguir reconhecer isso de cara. Sabe? A forma como os drops acontecem. Como as armaduras são craftadas. Tudo isso é muito diferente. O power up das armas por exemplo não requer tanto pelo menos até o momento em que eu estou no jogo. Não requer que eu caça tanto a mesma coisa. então é sabe errado. Eu acho desnecessário ficar comparando os dois. Sim, eles funcionam de formas muito próximas. É um jogo de caçada. Ok, entendo isso. O MMO que foca nisso. Mas cara eu mantenho que ele é muito mais próximo de um Warcraft de um Ragnarok um como é que chama? Eu ia falar Tibia mas não é Tibia. Eu estou com outra coisa mais moderna na cabeça que eu estava jogando outro dia. Lineage. Assim porque ele é um RPGzão com direito a skills a tudo mais. Cara esta comparação constante deixa um pouquinho a desejar. Mas enfim vamos lá vamos ao que interessa. Bora caçar a bicho grande. Olha só somos uma dupla eu e o Homem Mosca e subitamente eu dei level up. Ok. Uh tem drops aqui. Tá vendo até o sistema de coisas que você dropa é diferente. Não tem aquele craftzinho da hora. É bem diferente. Assim é bem diferente. Meu Deus eu perdi completamente em direção. E o pior é que eu realmente não faço ideia de onde está o Drask. Bom tudo bem eu acho ele não pega nada. Opa calma é que eu quero subir aqui tem alguma coisa que eu posso coletar que pode me ser útil. Eita pedrinha 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 óteis preciso de espacraftar alguma coisa importante que eu estou usando. E ele não tinha coletado antes não sei porquê. Meu parceiro de caça ainda não achou o bicho e esse ele já teria avisado eu espero. ou ele está perdida se não faz ideia de como avisar. E eu não estou conseguindo coletar as coisas porque o servidor está lagado. Agora foi. Está vendo pequenos detalhes que requerem mais cuidado mano cadê o bicho cadê o bicho e cadê meu brother tá eu achei o malandro mas cadê o bicho aha eu achei todo mundo junto olá drask nossa tipo a eu devia ter feito uma arma que eu conhecesse melhor nossa mas tipo assim a questão de distância que esse negócio tem é minúscula nossa eu gostei do carregado dela interessante vamos ver o que mais isso aqui faz ok ela carrega alguma coisa aqui eu só entendi exatamente o que nossa e quanto mais eu uso mais ela carrega faz sentido ok lança são interessantes jogar eu castrei a barrinha inteira não faço ideia do que eu fiz filha da mãe eita meu mouse morreu eita meu mouse morreu aí voltou opa eu só preciso realmente acostumar gravar isso aqui com o teclado e mouse porque eu tô muito mal acostumado com a coisa do controle o controle pra jogar isso aqui fica extraordinariamente mais extintivo assim eu já casei algumas coisas hoje pra poder voltar a praticar eu devia também ter vindo com uma arma que eu tenho mais domínio mas enfim não vou morrer por isso eu posso criar um furacão é isso deixa eu me curar né vamos vamos lá mano o malandro já morreu velho essas granadinhas de mão é mó útil tipo pra isso daqui mano é sério mesmo que já tá morto opa perdeu a calda hein vai ficar irritadíssimo mas perdeu a calda hein lança lança no rabo dele eita vamos tentar fazer esse combo de novo conseguir sair de perto cara realmente jogar isso aqui no controle fica muito mais extintivo então dica pra você que tá querendo começar descola o controle porque vai fazer uma diferença eu não entendi o poder dessa lança não entendi a skill dela como é que funciona as outras já são um pouquinho mais interativas tudo ó mas tá vendo ele morreu eu não tenho drop de nada para pegar o drop vem abre aspas automático o que é bom talvez já vem tudo aqui direto já descrito a galera que tá afim de pagar ganha uns bonuzinhos a mais não é ruim mas eu acho que isso mostra como é diferente de Monster Hunter sabe mantenho ele sempre vai ser comparado sim ele sempre vai ser comparado principalmente por conta dessa coisa do são jogos similares quando Dauntless finalmente saiu Battle World foi lançado e muita gente que começou a jogar Dauntless já é fã de Monster Hunter e eu não sou exceção não vou ser hipócrita mas de novo essa telinha pra mim ela é a diferença máxima entre um jogo e outro tudo já vai para seu inventário aqui bônus por nunca ter sido nocauteado o que é ótimo e aqui a sua barra de XP por assim dizer que é sua progressão como Slayer então por exemplo você tem a experiência como caçador de Drask e a experiência usando a arma além é claro daquelas missões e desafios especiais olha só completei uma sem querer que são na verdade as suas quests etc ué preciso coletar mais coisinhas uma boa ideia de como o jogo tá rodando no momento vale a pena jogar cara se você conseguir hoje começando agora ignorar os problemas de conexão do servidor eu vou te dizer sim vale muito a pena você jogar se você não conseguir ignorar isso tanto cara depende pro estilo de jogo que ele é e de novo se você tiver um controlezinho na mão porque ele no controle funciona maravilhosamente bem enquanto teclado e mouse deixam a desejar a precisão do controle é um pouquinho menor nesse caso tem no controle vou aliás deixa eu refrasear porque essa frase ficou muito confusa enquanto o jogo tenta não me desconectar que é certeza que vai acontecer a precisão de mouse e teclado é infelizmente um pouquinho inferior à precisão de um controle como por exemplo do xbox ou do ps4 ainda assim se você tiver um cara você está feito está muito tranquilo se você não tiver como eu não estou usando no momento ele ainda vai funcionar muito bem ele ainda serve para o que você está querendo fazer no geral nossa ele não me derrubou fantástico a minha nota inicial para esse jogo está sendo um só do 7 e eu estou sendo bem justo com ele não estou ignorando problemas que ele tem eu não estou ignorando nada mas eu acho que é uma nota a qual ele é digno ele é merecedor mas enfim de novo se você é do tipo de jogador que não vai saber suportar essas pequenas falhas técnicas e principalmente essa coisa do load do servidor eu te recomendo dar um tempo dar pelo menos uma semaninha pra coisa realmente estabilizar e vem jogar você vai se divertir muito se você como eu tá de boa consegue esperar e sabe não pega nada então vambora rapaz você tá esperando o que pra começar isso daqui só só vamos tipo só só vamos eu vou castar outro drask jovem porque eu preciso de mais coisas dele mas dessa vez eu vou com arma diferente eu usei a coisa errada o arsenal aliás tá no elo preciso parar de dar essa volta louca eu vou karma que já tem um pouquinho mais de domínio né dança do safador já me skill aqui para não tem modificação tormenta de aço dano fixo de quebrar célula de evasão mais um beleza tá de boa por enquanto caça mais um né porque acho que é justo acho que sou merecedor deixa eu dar uma olhada em como é que está indo as minhas missões a missão semanal tá aqui eu preciso caçar coisa pra caramba pra conseguir chegar nisso daqui 10 berrimos usando espadas ou foi esse corrente legal já estou usando 10 patrulhas telúricas a bater 10 berrimos usando armas gélidas eu acho que eu tenho mais uma corrente gélida não tenho pouquinho menos de dano mas eu já mato dois coelhos com uma caja dada só eu devia ter atrás também do ember mane cara faria muito mais sentido já que ele é um bicho de fogo fraco a gelo mas eu preciso de material de drask pra poder finalizar uma das armaduras então pega nada o que também é outra coisa que sei lá de novo ele foge do padrão monster hunter eu acho que tem que ser mencionado que é justamente a coisa de como as armaduras aqui funcionam apesar de sim você ter lá um certo drop de partes dos monstros pelo menos até o momento em que eu cheguei você não precisa caçar ele muitas vezes pra fechar sua armadura na verdade acho que se você caçar duas ou três vezes você já consegue fazer armadura completa e pelo menos uma ou duas armas então a não ser que você realmente queira ter tudo de tudo você precisa caçar poucas vezes eu preciso avançar mais no jogo ver se isso muda eu por enquanto não vi vantagem por exemplo nos lendários em uma armadura misturada com muitas partes diferentes por o momento aqui tá super de boa sabe eu estou no momento confortável em que uma armadura básica tá me servindo bem o que não é uma coisa ruim e agora que estou com gente pra caramba por qualquer motivo começou uma lag escrota vamos ver e tem uma galera BR jogando hein ah tá ali já vi já vi o flare dele certeza que é mais uma galera que tá streamando tá caindo por no youtube ou algo do gênero ó o bichão aqui nossa já entretou tomando dano genial mano essa dual blade é muito boa pra mim que não gosta de dual blade do monster hunter essa aqui vai ser muito a minha arma favorita nesse jogo eu tinha desviado em jogo agora não desvie não só recebe o que é teu calda removida olha só tem um cara de lança que nem eu tava na coisa anterior tá quase morto eita nossa eu ia muito cair no precipício agora gente sem cair lá embaixo hein eu errei completamente a minha dancinha muito louca mas os golpes pesados pegaram todos com maestria eu realmente preciso conseguir aprender a desviar no pc cara eu não sei desviar no pc meu jogo no pc é muito tipo peito aberto e eu desviei disso sem intenção nenhuma esse já era falei já era vencido 3 minutinhos ranquei um pouquinho pior mas porque eu fiz eu errei umas desviadas pesadas mas enfim nota geral downless vale a pena eu acho que é um jogo que dá pra galera se divertir bastante jogando então vamos ver cara honestamente dá uma chance de repente pode ser o jogo pra você jogar ou você como eu e a galera do monster hunter que tá só esperando sair esse board ainda assim eu acho justo eu acho que o jogo vale você experimentar mas por hoje é isso eu quero ver se consigo trazer ele também via streaming então se você quiser acompanhar dá uma olhada no twitch.tv barra kaiserx99 meu apelido de jogo e link na descrição do vídeo pra gente poder trocar uma ideia cara dá pra gente jogar junto em qualquer lugar cola lá vai ser da hora se muito obrigado pra você que assistiu quer mais conteúdo se inscreve aqui no canal dá aquele joinha isso ajuda pra caramba e cara não te custa nada se muito é isso obrigado e tchau tchau